Bom, eu também estou de parte do gás, na vida de um advogado, em poeta ou em pleno a sede evangélico. Mas só tem uma coisa, diz a oportunidade, é que às vezes eu passo e nunca mais volto. Certa vez, eu vi certamente a oportunidade, é um homem pequenininho, bastinho, carefinho, que tem um monte de sonhos, mas ele passa a correr com a nossa frente. Se você conseguir segurar ele, vem. Se não segurar, às vezes ele demora muito tempo para voltar. O que eu estou falando contigo, é a oportunidade que Deus está te dando para aprovar para ele, para agradecer a emoção do homem, para fazer a tua obra, você faz a obra de Deus, para ouvir o evangélico. Você que é melhor nessa igreja que ainda pela primeira vez, você que nunca esteja na igreja evangélica, eu te falo, hoje você está tendo uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Só que canorreria dos dias. Que a luta do dia a dia, às vezes ela parta, e nós não recebemos, e de repente, recebemos a notícia, que esgotou o tempo. Mas nosso Deus, é um Deus, que dá a segunda chance, repita do meu, nosso Deus, ele dá uma segunda chance, aleluia, Jesus. E nós estamos aqui, mas não é à toa, não é de qualquer jeito que ele dá a segunda chance. Olha, olha, no versículo 2, Então, virou Ezequias, o rosto, para a parede, e orou o Senhor. Para ganhar essa segunda chance, não é de qualquer forma, e nem de qualquer jeito, e nem de qualquer jeito. O rei pegou, que ele fez, virou para a parede, mas por que ele virou para a parede? De repente, ele virou para a parede. Aleluia, 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 Jesus. Ele virou para a parede, porque a sua resposta, a sua vitória, não viria de um olho. ele não virou para a pessoa que é fora, ele não faz uma luta, acabando o tempo. O povo tem outra pessoa. Ele virou para a parede, é porque ele não estava esperando de onde ele estava em vitória. Ele não estava esperando de onde a escola. Ele estava esperando o Deus do Senhor, do Senhor, do Senhor. É da mão de Deus do Senhor, do Senhor. Ele não estava esperando de onde ele está. Ele não estava esperando de onde ele estava.